Se eu me lembro do teu carinho Se eu me lembro do teu amor Se eu me lembro do teu amor Se eu me lembro do teu carinho Se eu me lembro do teu amor Se eu me lembro de ti amor E se eu mori em distância Pode te anos passar Que nunca te vais casar Porque te amo Para ser tu Quero ter esse teu carinho Quero ter esse teu amor Quero ter esse teu carinho Quero ter esse teu amor Quero ter esse teu amor Deixe que os anos passem Deixe que a vida chegue Mas se eu contei mais tempo Amor e mais se juntar Esse amor é que bonito Esse amor é que bonito Quero ter esse teu carinho Quero ter esse teu amor Quero ter esse teu carinho Quero ter esse teu amor Quero ter esse teu carinho 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 Obrigado.